Oi, Alineus! Se você não é inscrito no canal Clica no botão de se inscrever aqui, ó Se inscreva no canal, por favor E deixa o seu like pra acompanhar o meu conteúdo, mano Não se esqueça também de ativar o sininho Que é muito importante, ativa o sino, beleza? Por favor, obrigado E molecada, é o seguinte, mano Eu ganhei um personagem chamado Pan É um personagem muito insano, é um suporte maravilhoso A Pan é, mano, é perfeita, velho O único problema dela é que Nada, ela é muito boa mesmo Mas eu não queria ela, tá ligado? Eu queria, tipo, ou Mortis, ou a Piper Ou, por exemplo, a Tara Ou o Spike também O Corvo, eu não preciso, mano O Corvo, o Crown eu queria, obviamente Mas, sei lá, tá ligado? E, meu, ganhei esse personagem ontem Já tô com quase 100 troféus com ele E vamos jogar uma partida aqui no Showdown Porque, mano, não é muita gente do Brasil aqui que tem esse personagem Tipo, bastante gente tem, mas não é muita gente É um personagem bem raro, super raro, como diz o nome dele E ele é insanamente bom Bom, eu tô jogando aqui essa partida no Showdown O Showdown é aquela coisa, né, velho? Ou toma cuidado ou você se ferra, né? Tem que tomar muito cuidado, mano Ainda mais com esse louco aqui que eu tô aqui dando as play Ai, não, quebrou, beleza Tá, tomar cuidado Mano, o Showdown é aquela parada, velho Você se esconde e fica escondido até o final Até subir troféu Mano, esse é o esquema pra jogar Showdown Tem 7 pessoas vivas Quando dá 6 pessoas, significa que eu não vou perder mais troféus Eu acho que acima de 120 troféus é assim Ou seja, se tiver 6 pessoas, tipo, vivas no campo Se você perder, você praticamente não perde troféu Você perde 0 troféus quando você é o sexto a morrer E daí em diante, é só alegria, é só ganho de troféu Enfim, é um bagulho que você tem que tomar muito cuidado Apesar do nosso personagem ser tanque E ter muita vida E ter um super ki, uma ult que recupera a vida Ele não é pra você ir pra cima direto dos caras Tipo, ah, ele é super bom, é muito forte Eu vou pra cima do primo, vou pra cima do bull Não, cara, não faça isso de maneira nem uma, beleza, cara? Porque, apesar do nosso personagem ter muita vida É, tem que tomar um cuidado, né? Você viu? Vai ultar, vai ultar Vai ultar, não, não ultou, não ultou Tudo bem, mas tirou muita vida minha Você vê aí, mano, é papelzinho, mano Então, tipo, ai caralho, ele vem hit Tem que tomar cuidado, mano Pra você não morrer mesmo, cara Porque o seu personagem, a gente é forte Tem bastante vida Mas não é tudo isso, saca? Essa Piper tá querendo me pegar Eu vou deixar o bombinho Ai, caramba Ah, não, ela vai querer me pegar, velho Ah, o Dynamite não vai dar conta dela O que que é isso? Que para de andar pra trás Mano, vocês viram isso? A menina tá mandando pra trás Fazendo um walk, velho Como assim? Sai, Piper, tio Nossa, acabei de achar um maluco ali Puto, o bombinho aqui, mano Já era, morri, morri, morri Beleza, morri, morri Em quinto lugar, galera Quinto lugar, tranquilamente Dois aí, beleza Tá tranquilo, quinto lugar Ganhei dois troféuzinhos ainda Tranquilamente Podia ser em segundo, né? Mas tudo bem Mas, mano Eu vou puxar uma partida aqui online com vocês Chamada Smashing Grab Aqui no Crystal Valley Aqui no Rolê, tá ligado? E é um negócio que é tipo assim O Smashing Grab É um... É um... É um... Beleza? Eu tô sonhando É o maior jogo que eu mais jogo no Brawl Stars Que eu mais gosto Que eu mais... É o original, né? E, tipo, é o que eu mais acho legal Porque o trabalho em equipe no Smashing Grab É absurdo Ou você trabalha em equipe Ou, tipo, não tem jogo, saca? Então você precisa realmente ajudar a sua equipe Portanto, eu sou um suporte Que tô jogando aqui É muito importante ter, por exemplo, um suporte Que nem o Poco Ou alguém que perde vídeo no Smashing Grab Não precisaria ter, tipo, ah, morri Porque, porque sim Não precisaria ter, tipo, um suporte Porém, é algo que complementa o jogo Então, tipo, se tiver como ter um suporte no time Se você estiver jogando com algum amigo Ou alguma coisa do tipo Vale muito a pena pro seu jogo ficar mais completo Em relação ao time Então, porque, por exemplo, assim Eu vou pegar... Ah, não E de novo, velho Eu vou pegar a ult pra vocês verem O que a minha ult faz Mas vocês vão entender o que eu tô falando Bom, independente disso O meu time tá fazendo um estraguinho aqui Isso tá muito legal Mais ou menos, né? Ih, reclutou tudo errado Matei já Seguinte, cara A minha ult, velho Como eu falei pra vocês Deixa eu ver se eu pego esse maluco aqui Jogou uma bombinha Por quê, rapaz? Por quê, rapaz? Alguém pega os meus cristais ali, por favor, meus amores Boa, boa Deitou, deitou ali Deitou ali Ele vai tentar pegar o bagulho ali? Não, não vai não, né? Não vai não, rapaz Porque eu estou perto Seguinte, vou jogar minha ult aqui Dane-se Eu joguei do lado errado Era melhor ter jogado Esse negocinho Atrás Olha, eu caguei tudo Já ferrei com tudo Era melhor ter jogado Esse bagulho que cura Atrás da... Atrás da pedra Porque jogando atrás da pedra Eles não contêm personagens Que não conseguem irritar Também tem, tipo, o... Esse... O da pimentinha Eu esqueci o nome desse personagem, mano Mas o personagem da pimentinha Ele consegue sim Irritar através da pedra Ou seja Não seria... O bombinho também Então não seria tão... Ah, não Morreu o cara ali Então não seria muito efetivo Eu jogar ali Porque eles tem dois personagens Muito fortes Que me counteram um absurdo E counteram praticamente Um time inteiro Bom, eu estou dependendo Totalmente desse Mortis Para saber o que o Ceará vai fazer Putz, eles perguntaram Gente Vai Mortis Faça alguma coisa útil Boa, 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 boa Boa, já, já Mas já mandamos bem Mandamos muito bem Boa, 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 boa Mata, 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 mata Não Hum, agora ferrou de vez Agora fodeu Aí, maluco Tem que correr Agora tem que correr Agora nós temos que correr Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tentar tacar esse bagulho aqui atrás Não Eu vou ficar ali na frente Tudo bem Vai, mata, mata, mata Ah, que inferno Tá, tá Essa aqui não deu Jogamos aí para vocês verem Mais ou menos Para entender o funcionamento dela realmente Vamos jogar mais uma partida aqui Só para vocês verem A alinhação de verdade Como funciona realmente esse suporte E tomar cuidado Bom, a gente está com um time Relativamente bom A gente tem um Bo E um E um Dynamike E eles tem um Bo também E eu não sei mais o que mais Tem uma Nita, cara Nita Me dá muita dor de cabeça Eu não gosto de jogar contra a Nita O Dumbu também Os caras estão com um time perfeito, cara Isso não vai ser legal Isso não vai dar bom Ouve o que eu estou te falando Os caras estão com um time Completamente perfeito Já morreu um ali Já deixou duas geminhas para nós aqui Eu já estou com o meu especial Cara, logo de primeira Pegar especial Maravilhoso E eles não conseguem irritar Absolutamente nada Ah, que beleza Eles não tem velocidade Que irrita longe Vamos ficar se curando aqui Que nem uns loucos, cara Se dane Bom, a Nita não pegou a ult até agora Ou seja Ela não está muito bem Então A gente consegue, ó Ativando a ult Esquivando E vocês veem, mano Esse meu especial é muito bom Fica curando Você mete atrás de uma pedra E já era, cara Só sucesso Só alegria E é pro Ah, não Velho Ferrou muito Mãe Mãe Agora não dava Mãe Mãe Agora não dava Mãe Não, mãe Tá, calma Vamos lá Eu ainda acredito Você vê que o meu especial Está desde o começo do jogo Até agora Eles não pegaram Aí, agora pegaram Agora que eles pegaram O que a gente faz? A gente simplesmente põe outro Atrás da outra pedra Porque a gente é muito louco E é tranquilamente assim Você vê Agora é só Só ir De pouquinho em pouquinho Falta uma Uma Um cristal Falta um cristal Para a gente ganhar Acalmou Aí, já morreu um Já morreu a Anitta Matei também Peguei os cristais Sai Sai, Bull Sai, Bull Sai, Bull E vou jogar isso aqui Aqui atrás Porque a gente Pode recuar Sai, sai, Bull Sai, Bull Não acredito Que o cara entregou o jogo O cara entregou o jogo A galera entregou o jogo Entregaram o jogo Não acredito Que eles entregaram o jogo Cara Não acredito Que eles entregaram o jogo Cara Entregaram a porcaria Deste lixo Deste jogo Cara Não estou acreditando Meu Ah, sinceramente Velho Ah, não Não acredito Não Eu não acredito Que entregaram o jogo Não acredito Velho Não acredito Mas tudo bem Tudo bem Mano Olha o quanto de novel Que eu perdi com ela Velho Vamos jogar Para encerrar o vídeo Então Para encerrar o vídeo Vamos jogar Um showdown Daquele jeito Eu vou tentar pegar Primeiro lugar Eu juro para vocês Mano A primeira vez que eu joguei Showdown com ela ontem Eu ganhei Em primeiro lugar E tipo De primeira Nunca tinha jogado com ela Tipo Ever Saca Então vamos ver se a gente consegue Legal Cara Cara Eu tenho muito medo De deixar o showdown Porque a cada perseguição É tenso É tenso Quando começa Tipo um primo Te perseguir Saca Um bull Assim Cara Você começa a gelar Assim Não sabe muito fazer Hum Perovido Já era Melhor sair daqui Cara Por mais que eu esteja mais forte que ela Eu sei disso Bate aquele medo De você Tipo Sei lá Encontrar com alguém Tipo gigante Aqui Um cara com tipo Seis É Energias Ou coisa a mais E você tipo Se ferrar lindamente Cara Dá um puta de um medo Aqui ó Ai Ai Por exemplo Essa Anitta Que tá aqui Meu Eu poderia Ah Tá aqui Especial Sem querer Não acredito Cara Não acredito A Anitta Que tá ali Eu poderia muito Correr atrás Daquele cara Que tava do meu lado Porém Ai Porém Porém Não posso morrer Meu Deus Do céu Do céu Eu não quero morrer Ai 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 Porém Eu não Tenho Boa ali Mano Eu estou No meio Do fogo Cruzado Agora esse urso Desgraçado Não vai parar De correr atrás De mim Sai urso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Tá Tive que matar o urso Não tinha como Vamos ver Em que lugar A gente ainda consegue ficar Se bem Aquela menina Igual a eu Ela tá com um de elixir Um de elixir não Aliás Um de energia E tá mandando muito bem Cara Mas Mano Eu especulo Que essa Anitta Tem muitas chances De ganhar Se ela pegar Pegou a ult Se ela não jogou Se ela jogou Quer dizer que ela é muito Não O Bo vai ganhar Certeza Cara Tem que ver Tem que ver Muita calma Ó Já morreu Tem três Só Tem eu O Bo E a Anitta Cara Vamos tentar pegar essa Anitta Ela tá com a opção Morreu o ursinho Vou aqui pra Tá Tem eu e o Bo Tem eu e o Bo E qual a chance De eu ganhar esse jogo É tipo Zero total Vou esperar ele gastar mais uma Não vai gastar Tá Então Já vou entrar aqui E não tinha nem o que fazer Não tinha nem o que fazer Mas ganhei aí Em segundo lugar O nosso querido Shoutdown Seis troféus aí Pelo menos recuperamos Que a gente perdeu no vídeo Pelo menos isso galera E essa foi a gameplay Da personagem Pan Aqui no canal Beleza Vamos até abrir um Brawl Box aqui Ai que ilícito né Que porcaria que veio Mas pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreva no canal Se você não for inscrito Por favor Beleza Iago falando Basando Obrigado por mais vídeos desse aqui E mano Like, like, like Pra saber o que vocês querem mais Falou e fui Falou e Falou